NERD! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos! O meu nome é Guilherme e você está assistindo o remake do Pikachu aqui no canal do Palavra Nerd. Finalmente Pokémon GO saiu e pra comemorar eu decidi refazer aí um dos primeiros desenhos da vida desse canal, galera. Que foi um Pikachu feito em 2013. Vocês estão vendo ali a imagem antiga que ele estava ali com um taco de baseball e tinha dado porrada na cara do Jiggy Puff ali no fundo. Tem um monte de sangue, um monte de coisa que normalmente não tem nesse canal, então espero que eu não tenha ofendido ninguém com essa imagem. E eu decidi refazer esse Pikachu aplicando alguma das coisas novas que eu aprendi nesses últimos tempos, nesses três anos. Eu fui coletando várias dicas, várias impressões, fazendo várias artes e eu quero ver, tentei jogar tudo que eu sei nessa arte aí. Eu troquei, acabei trocando bastante o estilo do desenho, mas acho que é assim mesmo, né? Então eu vou conversar um pouquinho sobre isso e também eu vou citar alguns dos artistas que me influenciaram a melhorar e algumas dicas que eles deram pra mim. E também eu vou deixar na descrição um monte de coisa pra você poder seguir o trabalho desses mestres. Uma das dicas que eu tentei seguir foi um dos meus ídolos, que é o Mike Azevedo. O link do canal dele tá aí na descrição. Ele é professor na ICS, que é uma escola de arte 3D sensacional. E uma das coisas que ele faz também é que ele simplesmente trabalha fazendo personagens e artes pro LOL. Então, vocês estão vendo, o cara é sensacional. E ele fez algumas cenas também pra aquele último trailer do Hearthstone, que é One Night in Karazhan. Que é muito maneiro, a música é sensacional do trailer. E uma das artes dele lá tem ele. É uma das cenas que tem uma bomba que vai explodir, mas não explode. Também tô deixando isso na descrição pra vocês darem uma olhadinha. Que é muito legal, gente. O trabalho dele é sensacional. E uma vez eu perguntei pra ele, numa das imagens que ele postou no Face, como é que ele fazia pra misturar o personagem e o fundo tão bem, assim. E uma das coisas que ele falou é pra tentar utilizar os cinzas do fundo, ou seja, menos saturado, né? E colocar alguns elementos mais saturados no personagem pra criar uma área de destaque, assim. Então, eu fiquei pensando bastante nisso, em usar a saturação de uma maneira interessante, com a iluminação, pra tentar fazer alguma coisa funcionar. E... então esse foi um dos foques desse desenho, era usar a saturação. Pra quem não tá entendendo, a saturação seria meio que... Quanto mais puxado pro cinza e mais fraca, vamos dizer assim, fica a tonalidade dessa cor, menos saturada ela fica. E quanto mais saturado, mais forte fica essa cor. Uma das... e como o Pikachu é bem amarelo, eu vou ter uma chance pra usar um amarelão bem saturado em vários locais aí, se eu fizer tudo direitinho, né? Eu acabei também dando uma inspirada mental. Eu digo inspirada mental porque eu não usei nenhum desenho dele diretamente como referência. Mas no trabalho do Dan Luvizzi, que também é um dos meus ídolos, é um dos caras que eu sigo sempre o trabalho e tento aprender o máximo que eu consigo com as artes dele. O cara é um monstro. E uma das coisas que ele me ensinou, né? Eu perguntei pra ele também numa página, num post de Face, que ele trabalha muito bem com os detalhes. E eu perguntei, nossa, por que os detalhes funcionam tanto assim, né? Por que você gasta tanto tempo com detalhes? E ele disse que dá uma vida, né? A vida tá nesses pequenos detalhes. Eles vendem a ideia da superfície como algo mais complexo. E isso é algo que eu também tentei aplicar nesse desenho. Uma coisa também que ele faz é destruir a infância da galera, criando umas imagens grotescas com personagens fofinhos. E é exatamente isso que eu tô tentando fazer aqui hoje, né? Então, eu sinto muito a influência dele nesse meu trabalho. E ele sempre usa uma saturação forte e muito maneira nessas peças que são, assim, mais de zoeira com coisas infantis. Ele usa uma luz, assim, realmente impressionante no trabalho dele. Também vou deixar aí na descrição para que você consiga seguir os mestres. Porque eu sou só um aprendiz, galera. Assim como todo mundo aqui no canal, eu também estou aprendendo. Eu acho que eu sei um pouquinho agora, mas eu sei um pouquinho mais do que eu sabia antes. Eu estou sabendo, principalmente agora que eu estou tendo aulas, vamos dizer assim, com o meu curso. Eu estou conseguindo vocalizar maneiras melhores de explicar isso. Então, eu sinto que os tutoriais seguintes que eu vou fazer aqui no canal vão ser bem mais instruídos do que os anteriores. E tem muita coisa também que eu preciso refazer, que já é antiga e já está meio datada. Tem muito vídeo meu que está datado e precisa de um remake. Eu acho que talvez eu possa fazer isso com essa temporada, né? Essa season do canal. Eu posso, talvez, refazer alguns dos vídeos antigos e tentar melhorar o canal. Porque a gente vai mudando, né? As coisas vão ficando diferentes. Uma coisa que o Sam Wilson também comenta nesse curso que eu estou fazendo com ele são texturas profundas, né? Que são texturas que modificam bastante a aparência da superfície daquele material que você está pintando. E uma dessas texturas que ele aborda são pelos, né? Que é algo que eu tentei aplicar aí no Pikachu, que é algo que eu nunca fiz direito exatamente dessa maneira. Eu fiz algumas outras vezes, mas eu acho que o resultado dessa vez me agradou muito mais. Outra coisa que eu tentei trabalhar para criar essa variação de materiais é o sangue. Que é uma coisa meio do mal, que eu acho da hora pra caramba. E eu nunca tentei pintar isso. Ainda mais sangue úmido. Quer dizer, sangue úmido. Sangue úmido, não. Pelos umedecidos, né? Todos molhados com sangue. O pelo meio que dá uma grudada, né? E fica mais brilhante. Então, tudo isso são coisas que eu tentei trabalhar aí também. Algo que foi super diferente e super desafiador pra mim. Porque esse tipo de textura super fininha, que modifica bastante a estrutura, é mais complicado porque você tem que fazer a iluminação ficar consistente por todas essas pequenas texturas. E isso é um desafio. Uma outra coisa que eu me inspirei bastante aí foi o trabalho do Aaron Blaze, que é outro mestre. Ele trabalhou na Disney um monte de animações 2D clássicas, tipo o Rei Leão. E ele também tem um site que ele vende tutoriais e outras coisas. Uma das coisas que ele faz muito nas artes dele, que ele posta no Facebook também, é criar umas cenas com uma sombra projetada, assim, que corta o personagem no meio. Então, tem uma área do personagem que tá em luz e uma área do personagem que tá escurecida, né? E isso foi algo que eu tentei aplicar aí também, colocando só essa parte do rosto do Pikachu em sombra, pra tentar dar essa áurea mais medonha, mais misteriosa pro Pikachu. Eu espero que tenha dado certo. Eu também coloquei aí uns espetos no taco de beisebol dele, que foi uma referência mental também, que eu peguei de Stranger Things, que eu vi... Tem uma cena onde um dos personagens cria um desses, né? Mostra ele pregando os pregos no beisebol. E eu nunca vi isso no filme, eu acho. Eu acho que esse taco sempre tá pronto. E eu falei, nossa, é assim que se faz um desse. E... Que foi uma série sensacional, que eu comi, acho que em três dias, eu tive que dividir os episódios, não consegui assistir tudo num só. Mas também tem umas ideias muito legais naquela série, que tão me animando bastante pra fazer outros vídeos. Aí, com os raiozinhos e alguns ajustes, a gente tá chegando no final da arte. Eu tentei tirar um pouco mais da saturação do fundo, e deixar o Pikachu mais saturado. Não é exatamente a dica que o Mike Azevedo deu pra mim, mas é uma coisa que eu queria trabalhar também. E eu espero que eu tenha conseguido aí fazer uma arte que condensa aquilo que eu venho aprendendo nos últimos... Nos últimos três anos, de textura, iluminação, sombra, personagem, pose e tudo mais. Coisa também que eu estou fazendo aí no final, que é algo que eu recomendo pra vocês. E eu não tinha feito isso antes, eu tomei um susto. Eu tava ansioso pra ver esse desenho no dia seguinte, pra ver se tinha alguma diferença que eu podia perceber. Gira a tela, flipa o canvas, que você vai ver muito mais. E este é o nosso Pikachu do mal, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Este remake, essa arte aí, está lá embaixo pra você fazer o download dela e usar de wallpaper no seu computador. E o desenho selecionado pra aparecer pela primeira vez aqui no final dos vídeos do Palavra Nerd foi esse motoqueiro fantasma sensacional do Cristiano Jota. Ele tem uma página também no Facebook que está linkada aqui na descrição junto com tantas outras coisas. Eu subi ela lá no começo pra não ser injusto pro cara que deixou a arte legal pra mim. E eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. E essa arte, olha que da hora esse motoqueiro fantasma. Uma coisa que eu curti bastante é que o Cristiano, ele tem um estilo assim, bem pesado, né, uns traços grossos, umas coisas assim bem agressivas, bem comic. E dá pra ver que ele manda muito bem nas cores também. Como ele escolheu o azul pro fundo, fez um contraste muito maneiro com a cor do fogo do motoqueiro fantasma. A corrente também na cena, fazendo essa elipse no meio da composição, é sensacional. Foi uma escolha muito maneira. E se a sua arte não for escolhida, galera, não fique triste. E no próximo vídeo eu vou escolher mais uma pessoa, mais uma arte. Então fique tranquilo que pode ser você. Mais um vídeo, ponto, galera. É isso aí. Ai, a vida é uma loucura. Correria, correria, correria. Espero que vocês tenham curtido. Eu tô querendo fazer outros pokémons, mas eu não consigo prometer muito, porque eu fui ver o meu vídeo antigo, eu quase não consigo ver meus vídeos antigos de vergonha. É uma vergonha alheia, quer dizer, não é alheia porque sou eu. Mas... É terrível. Então, lá eu prometi, eu quase prometi, que ia fazer uns 10, 20 pokémons, no mínimo. Então, eu queria pelo menos tentar fazer mais um. Vocês têm alguma sugestão? Deixa aí nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Eu vou tentar postar um estudo de cor aí pra próximo nosso trabalho. Pra ter alguma coisa aí antes da próxima semana. E a gente se vê lá, galera. Valeu e falou! E aí E aí E aí E aí Obrigado.